Música Voltamos com o assunto que interessa a garotada que quer iniciar uma graduação, o SISU. O resultado da primeira chamada já saiu. Quem foi aprovado já se inscreveu, mas quem não foi precisa continuar os estudos. Nós conversamos com alguns pré-vestibulandos para conhecer o método deles. Maria e Thais acabaram de concluir o ensino médio. Estão se preparando para encarar o vestibular de medicina. Além da rotina de estudos em casa, elas contam com a ajuda dos professores desse cursinho preparatório. A rotina, segundo elas, não é nada fácil. A rotina daqui é bem puxada. São dois dias, que é o dia todo, fora os plantões, a tarde. E a noite também, o tempo mais de estudar assim é a noite. Na segunda a gente estuda de sete a sete. Aí na terça a gente estuda até uma, ou das sete e dez até uma da tarde mais ou menos. Tem os plantões e a gente tem o horário que a menina disponibiliza para a gente estudar em casa. Aí fica uma rotina muito cansativa. E não é mesmo fácil. Segundo este professor, essa é uma das fases mais conturbadas da vida. repleta de dúvidas e escolhas. É fase difícil, né? Uma fase assim que você tem que escolher a profissão que você vai praticamente passar a maior parte da sua vida em um momento extremamente também conturbado, que é o momento da adolescência. Então assim, essa talvez seja uma das fases mais difíceis que alguém pode ter, né? Você sai do colégio do terceiro ano, você fica às vezes perdido, você não tem uma profissão ainda de forma alguma. A gente sai de lá e não tem nem tecnicamente alguma coisa que pode ser feita. E aí você, se você não conseguir a aprovação, você vai ter que procurar um cursinho, vai ter que se preparar em casa, vai ter que se preparar tomando cursos isolados de alguma forma. E a escolha, você passou durante toda essa sua fase de escola sem ter uma viabilização de qual era aquele seu talento, né? Então você vai por uma percepção social, por um, às vezes, um acordo que você faz com a família ou até uma aceitação de uma proposta que a família lhe fez. Então assim, é muito difícil, é um momento extremamente difícil. Se tratando de escolha, Thaís teve menos problemas. A opção pelo curso de medicina surgiu desde cedo. Foi uma escolha meio que fácil, porque minha mãe é enfermeira e meu pai é advogado. Como eu estou acostumada, eles trabalham na área da saúde ajudando as pessoas, eu falei, eu também quero entrar nesse caminho para ajudar os outros. Maria Vitória, por sua vez, não teve a mesma sorte. Escolher a profissão não foi tão tranquilo quanto ela esperava. Desde pequena eu sempre mudei. Tipo, eu nunca tive medicina, sempre. Mas, de um tempo para cá, eu vi que a única coisa que eu me encaixaria em fazer é medicina. Com a escolha estabelecida, o próximo passo foi começar a preparação. Agora é a determinação quem estabelece o caminho rumo à aprovação. Saem dali de uma escola e muitas vezes eles são aprovados porque fizeram um trabalho, ganharam uma nota qualitativa. E a realidade de uma prova de Enem, a realidade de uma prova de um vestibular exclui totalmente essa possibilidade de ganhar um ponto a mais porque tinha bom comportamento. Agora não existe mais isso. Então, realmente, eles vão ter que se dedicar demais, vão ter que ter foco, vão ter que escolher qual é aquela faculdade que eles realmente vão querer, porque se ainda não for pela prova do Enem, for por uma prova de vestibular, as provas são muito diferentes. Cada empresa que elabora uma prova tem uma cara diferente que é dada para aquela instituição. Os conteúdos também não são conteúdos que são cobrados de uma forma ampla em todas as universidades. Então, assim, é um momento realmente muito complicado e a dedicação talvez seja a coisa mais importante, o que também não é muito fácil de se fazer. Tem que se dedicar mesmo, mas nada de se isolar do mundo. Veja algumas opções de cultura e lazer na nossa agenda universitária. Boa noite! Vamos ficar por dentro do que vai rolar na cidade essa semana? Vem comigo! Para começar, não podemos deixar de fora o São João, essa data que tem um lugar especial em nossos corações nordestinos. Para celebrar essa festa tradicional, na quarta-feira começa, no Complexo Cultural Glaberrocha, o forró Pé de Serra do Periperi. E entre os dias 27 e 30 de junho, o Programa de Cinema e Audiovisual da UESB, Procine, promove o Seminário Audiovisual, Política e Diversidade. No dia 27, às 15h, tem a exibição de curtas e longas metragens e vai contar com a presença do professor e deputado federal, Jean Wyllys. Além de marcar presença nessa mostra, o deputado também vai ministrar uma conferência com o tema audiovisual, política e diversidade. Mais informações você pode encontrar no site www.janeladiscretuesb.com.br. E olha que legal que o pessoal do curso de História da UESB está propondo. No dia 28, terça-feira, da semana que vem, vai rolar uma palestra que vai debater sobre a possibilidade de aliar História, Didática e Histórias em Quadrinhos. Ótimas opções de evento na semana, não é? A gente se encontra lá! O nosso programa chegou ao fim, mas semana que vem estaremos de volta com um mundo ainda mais legal. Um beijo e até lá! Legenda Adriana Zanotto